Bom dia, gente. Vou mostrar aqui que estão, ó, limpando aqui a rua. O mutirão. Olha, tem criança. Deixa eu mostrar aqui o mutirão que fizeram pra limpar essa rua. Aí! Olha o trabalhador, coisa linda. Menino, vai vestir a roupa, menino. Olha, que sujeira tava aqui, gente, na rua. Marido e as crianças estão aqui limpando. Olha, que coisa linda, trabalhando. Dá um tchau, papinha. Vai, trabalhador. Na chuva, viu? Aí, marido aí, trabalhando também. Deixa eu gravar aqui, que não é mais grave. Dá um tchau aí, rapaz. Olha, quer mostrar, não. Aí, bocão, ele tá um homem trabalhador, viu? Ó, Caleb. Ei, Caleb, dá um tchau. Oxentei aí, é. Caleb, dá um tchau, Caleb. Ó, trabalhador. Deixando a rua toda limpa. A gente vai limpar aqui tudo, ó. Limpar aqui tudo, essa rua, pra ficar bonita. Hoje é domingão, viu? Domingão aqui, como é que tá sendo? Organizando aqui a rua. Bocão, o maior trabalhador aí da face da terra. Deixa eu fazer o cafezinho dele, gente. Só trabalha no café. Vai chover, ó. Eu acho que é por isso que tá limpando a rua. Porque é o tempo de chuva. Olha aí, tá aqui um mês, gente, café. Fala assim, não. Tá bom, gente? Vamos trabalhar rapidinho. Rapidinho aqui, mostrando o nosso domingo. Organizando. A limpeza aqui, ó. Vai limpar aqui tudo. Já fizeram aqui, ó. Vai limpar aqui tudinho e vai limpar mais, viu? Pra deixar essa rua linda, maravilhosa. O esgoto aqui, limpando tudo. Deixando tudo chique. Vai limpar aqueles matos ali. Tchau, gente. Foi rapidinho o vídeo. Rapidinho pra mostrar o nosso domingo. Vou ali fazer o café de bocão. Tchau, tchau. Tchau.